Vou redecorar a casa Vou iluminar a sala Só para me enfeitar pra você Vou deixar que a vida siga em frente E desvencilhar-me do passado Só para me encontrar com você Só para me encontrar com você Quero dar vida a um pouco E deixar entrar um novo E me entregar pra você Vivo sonhando em poesia E me visto em fantasias Porque quero me despir pra você Porque quero me despir pra você Música Eu vivia enganando Procurando em outros portos O que eu guardei pra você Agora não preciso de mais nada Pois a vida está iluminada Com o sol que encontrei em você Com o sol que encontrei em você 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 Em você